Agora a gente vai tratar sobre um assunto que já ganhou aí repercussão nacional. O município cearense que elegeu prefeito, vice e todos os vereadores do PT, inclusive o prefeito reeleito Amaro Pereira, do PT, já está aqui com a gente. Nas eleições municipais deste ano, o município cearense de Ipaporanga, localizado a 356 quilômetros de Fortaleza, elegeu como prefeito, vice-prefeito e vereadores apenas candidatos do Partido dos Trabalhadores, o PT. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, nosso TSE, 8.731 pessoas foram às urnas do município, o que corresponde a 82,32% de seu eleitorado. Amaro Pereira foi reeleito prefeito com 91,96% dos votos válidos, maior percentual obtido no Ceará em municípios que tiveram mais de um candidato. A disputa foi contra Cleiton Bebel, do União Brasil, que alcançou 678 dos votos válidos, 8,04%. Em 2020, Amaro Pereira concorreu com o Dedé Diogo, que estava no PL, e venceu com 58,44% dos votos válidos. Cleoto Bezerra, vice-prefeito também reeleito, era filiado ao Partido Democrático Trabalhista, o PDT, na eleição anterior. Porém, neste ano, após o racha entre os partidos, o postulante também passou a integrar o PT. Assim como na disputa pela Prefeitura, os candidatos às nove vagas da Câmara Municipal de Ipaporanga faziam parte apenas do PT e também do União Brasil. Todas as cadeiras foram ocupadas por vereadores petistas. Quem são, então, os vereadores? Rosinha Portela, do PT, com 1.486 votos. Inclusive, estão dizendo para eu vir para o telão, para a gente colocar aqui, então, os nomes de todos os vereadores eleitos aqui na página oficial do TSE, eleitos em Paporanga. Rosalice Pereira da Silva Mourão, teve 1.486 votos. Francisco Elivelson Rodrigues Costa, 992 votos. Valderica Valcante Calisto, 973. Maria Elícia Domingos Nascimento de Paulo, 810 votos. Ana Michele Lima Barroso de Souza, 631. Francisco Antônio Melo Bolfim, 630. Manuel Bezerra Ferreira, 593. Manuel Alves de Oliveira, 543. João Paulo Ferreira, eleito por média, 507. E, finalmente, Manuel Santana Vieira, 405. E aí a gente observa uma bancada feminina também expressiva dos eleitos. Temos uma, duas, três mulheres eleitas, então, para a Câmara de Ipaporanga. Está aqui todo o resultado final. Já na sua tela, o PT dominando o parlamento de Ipaporanga.